Murmúrios Dizem que são murmúrios Os ecos que chegam do fundo deste mar São palavras soltas aos ventos Frases melódicas para somar Murmúrios que escondem feitiços Segredos, histórias por desmontar São lamentos de coras mistiços São sombras desenhadas ao luar No fundo deste mar O silêncio fala, grita Com a força das maré Não longe essa voz Alguém embala Não longe os ecos se escutam Nos convés No fundo deste mar Atormem a vontade De o silêncio romper Crer e vontade Não são lamentos No fundo este mar Esconde um poder Valdir Araújo No fundo este mar Existe o incêntro Para descontá-los Sabe-se A verdadeira